Irmãos, amém? Queremos que puderem te colocar de pés, vamos fazer uma oração ao nome do Senhor, um pouco nem apertado, mas nós vamos louvar a Deus e vamos adorá-lo, amém? Oremos, Altíssimo Deus, Soberano Pai, mais uma vez na Tua presença, nós Te adoramos, nós Te convizemos, nós Te glorificamos nesta noite, por tanto que o Senhor nos entende, por tanta graça que o Senhor derramou nos nossos corações, e assim com Deus, todos que estamos reunidos nesta noite, num só propósito de adoração, de louvor e de honra ao Teu precioso dono. Senhor Deus, temos certeza plena e convicção de que o Senhor está no nosso meio nesta noite, para receber o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Assim, bom Deus, em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, amém? Bom Deus, a sentar, nós vamos louvar a Deus, juntamente com a planta de luz, o louvor de domingo 15, todo mundo conhece o louvor de domingo 15, vamos louvar a Deus nesta noite, 15. Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Louvado e agradecido no nome do Senhor. Belejar por Jesus. Amém. 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 as portas da justiça e entrarei por elas e louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Louvartei porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Reincuzijemos-nos e alegremos-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos. Prospera! Nós vamos ler todos numa sua voz o versículo de número 23. Amém? Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém? Nós vamos já neste momento também orarmos a Deus. Vamos fazer essa oração de gratidão ao Senhor. Oração também de intercessão. Vamos estar intercedendo por aqueles que nesta noite estão carentes das nossas orações. A oração, segundo a palavra de Deus, feita por um justo. Ela pode muito em seus efeitos. Amém? E hoje eu posso ver aqui que tem mais de um justo. Porque se servimos a Deus, se formos lavados, comprados com o sangue de Cristo Jesus, nos tornamos justificados por esse mesmo sangue. Amém? Amém. Oremos. Altíssimo Deus, soberano Pai, mais uma vez na Tua presença, bom Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos ao Senhor por tudo que fizeste a nós. Nós nesta noite também rogamos, ó Pai, em favor daqueles que estão enfermos, em favor dos doentes, em favor daqueles que nesta noite se encontram, ó Pai, incomodado com alguma coisa. Mas que o Teu Espírito Santo e a Tua graça bendita alcance este coração neste momento e conceda alívio, conceda paz e conceda graça. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus e Teu agradecemos. Amém. Passo aqui a palavra para o pastor Ildo, nosso pastor e presidente. Aplausos, senhores irmãos. Meus irmãos, nós estamos felizes por estarmos aqui nesta noite, porque é mais um ano em que se comemora o aniversário da congregação aqui no Pinhãozinho. Nós temos ali um joaquim paulino que não falta nem um ano, não é isso? Porque também é um dos pioneiros desta região aqui, o trabalho que vem sendo feito. E é claro que não temos hoje muita gente, congregação cheia, no sentido de pessoas daqui do local. Mas aqui do local saíram pessoas que se converteram, estão na cidade, não é isso? Quer dizer, o local em si, ele é um local de culto, onde muitas pessoas se reuniram, se reúnem ainda. Nosso irmão Joel está aqui trabalhando nesta congregação e no espaço físico foi feito melhor, foi acertado as coisas, a energia, a água, inclusive para se usar aqui. Então tem sido um trabalho na parte física muito bom e também na parte de evangelismo. Nós estamos vendo o versículo que temos ali, Salmos 118, versículo 23, que foi o Senhor que fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. O cristão passa a olhar com um olhar de fé. Essa fé, ela é retrospectiva porque nós vemos o que Deus fez no passado, o que Deus fez aqui neste local já em tempos atrás. E essa também, ela é uma fé que ela é em prospecto, ou seja, ela vê lá na frente o que Deus pode fazer também, inclusive daqueles que saíram daqui deste local, que estão na cidade e estão servindo a Deus com seus filhos, já netos e assim por diante. E deste local nós temos, por exemplo, o próprio presbítero Joel, que também está dirigindo aqui essa congregação. Então nós louvamos a Deus por isso. Então isso é coisa maravilhosa aos nossos olhos, de poder louvar a Deus e glorificar a Deus. É claro que quando fala-se no Salmo 118, que o versículo 22, versículo anterior a esse que nós temos de tema aí, diz que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina, ou seja, a pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra principal. Trata-se da pessoa de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz assim que ele foi rejeitado como pedra, mas ele foi feito a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental, a pedra principal de um grande edifício. É por isso que no Testamento o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre a igreja de Deus que está firmada no fundamento dos profetas, dos apóstolos, e do qual Cristo Jesus é a pedra principal. E lembrando do salmista que diz, tirou os meus pés de um charco de lodo e colocou sobre uma rocha. Então nós estávamos num charco de lodo do pecado, e mediante o som festivo do Evangelho, nossos pés foram colocados numa rocha. Essa rocha é Cristo Jesus, e é sobre Ele que nós estamos firmados, e é nessa rocha que nós vamos avançando, e é por essa pedra gloriosa, Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nós chegaremos nas mansões celestiais. Portanto, foi o Senhor que fez isto, e isso é maravilhoso aos nossos olhos, e o próprio Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja, que mais? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Essa própria congregação enfrentou muitos problemas, há um tempo atrás, agora recente, enfrentou problemas, tivemos que dar um intervir em relação a isso, mas a igreja agora continua aqui, nós estamos aqui louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor e exaltando este Jesus maravilhoso. Então, o presbítero Joel vai dar continuidade, nós louvamos a Deus pelos irmãos da banda que vieram, os demais irmãos que estão aqui, da Fazenda de São Joaquim, demais congregações ali do Pedro Sancho Vilela, não é isso? Do bairro São Benedito. Então, nós louvando a Deus, parece que a pompa é reunir os crentes. Por que que não reúne lá na sede, então, em vez de reunir aqui? Irmão, o fato de nós estarmos aqui nesta noite, para glorificarmos a Deus por este local aqui, já é um motivo de honras e glórias ao nome do Senhor e vergonha do inimigo, que tem lutado para acabar com este trabalho. Mas nós vamos avançando, em nome de Jesus, e nós louvamos a Deus pelas vidas de pessoas que se põem neste local, que trabalham e que estão envolvidos com a obra de Deus e que oram a Deus e suplicam a misericórdia de Deus. Amém? Presbítero Joel, Deus abençoe. Amém. Quero dizer que te amo Quero dizer que sou grato Pois ouviste o meu clamor Apesar de quem eu sou E livraste a minha alma da morte E por causa do teu amor Mudaste a minha sorte E darei a ti, Senhor Por todo o bem que tens feito a mim Que darei a ti, Senhor Por todo o bem que tens feito a mim Tomarei o cálice da salvação Pagarei os meus votos na congregação Adorarei teu santo nome Adorarei teu santo nome Jesus, teu santo nome Adorarei Jesus, teu santo nome Adorarei Maravilhoso Poderoso Poderoso Misericordioso Alva e homem Capricípio de mim Aquele que era Aquele que é E que há de fim Leão de Juntar Emmanuel Deus conosco Deus de Israel Deus salvador Liberta a dor Por tudo que tu és O que darei a ti, Senhor Eu adorarei E darei a ti, Senhor Por todo o bem que tens feito a mim Tomarei Tomarei o cálice da salvação Guardarei os meus votos na congregação Adorarei teu santo nome Adorarei teu santo nome Adorarei teu santo nome Adorarei teu santo nome Jesus Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Teu nome Eu adorarei Adorarei teu santo nome 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 Aleluia, Jesus Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jó, você não tem motivos Perder os meus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus que deu, Deus tomou Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é a honra E o louvor O nome do Senhor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Abandona esse Deus e morre Mas não adora pelo que ele faz Nem menos por bens materiais Mas eu adoro pelo que ele quer Eu sou dele, tudo é dele Só Jó, você não tem motivos Que Deus tem, meus bens, meus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus que deu, Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A Ele a 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 glória Deus me deu, Deus tomou Bendito seja Antônio do Senhor A Ele a glória A Ele a glória E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja Antônio do Senhor A Ele a glória 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 Amém. E nós sentimos-nos honrados nesta noite. Pastor Célio, deixa aqui uma salvação. Amém. Salve a igreja que após o Senhor. Amém. O ano 2000 nós fomos aqui também, né? Vamos até 2002. E graças a Deus, Deus tem feito maravilhas. Aqui a gente pode relembrar aqui, né? Nossa irmã Simone, também, que aceitou Jesus aqui. Também a nossa irmã Norde, né? Que sempre foi a coluna da igreja que quando a gente estava aqui também. A bênção de Deus, irmãos. Graças a Deus, a gente vê que a igreja está prosperando. Embora a gente saiba que o trabalho, a obra de Deus, ela é espinhosa. Mas a gente precisa prosseguir avante. É verdade? Não podemos desanimar. A palavra de Deus, quando ela fala em Hebreus, capítulo 11, ela fala pra nós que o justo viverá pela fé. E ele não pode retroceder. Porque se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós precisamos avançar cada vez mais. O salmo 126 e o versículo 5, 6. Ele fala assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus módulos. A gente sabe que trabalhar pra Jesus, irmãos, é muito gostoso. Eu gosto. Eu gosto de trabalhar pra Jesus. Tenho prazer na obra de Senhor. Mas a gente sabe que é espinhoso. A gente sabe que é lutas em cima de lutas. Mas o cristão, ele vive de lutas, graças a Deus. Nós precisamos estar sempre lutando, pelejando, porque se nós queremos uma grande vitória, temos que passar uma grande luta. Não existe vitória sem lutas. E nós precisamos aprender a lutar, pelejar na obra de Deus e ser sempre ali perseverante. Não importar com os problemas, com as pelejas, mas sabendo que é elas que vão fazer com que a nossa vitória seja garantida. Amém? Então, precisamos lutar. E estamos também com o trabalho ali nos Lopes, né? Que dia 28 também vai ser a comemoração ali também de dois anos. Então a igreja também está convidada. E no dia 11 de agosto também teremos ali na São Joaquim, culto de ação de graças também. Que é onde vai estar pregando ali. Nos Lopes vai pregar o pastor Gonçalo. E ali na congregação São Joaquim, estará pregando a irmã Cláudia, filha do pastor Marcos, né? Lá de Brasília. Então que os irmãos possam estar ali também, louvando e glorificando a Deus. Então neste momento eu agradeço a oportunidade e a oportunidade de sua noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos da congregação estão... Exaltar-te, rei, ó Deus meu e rei Te louvarei o seu nome Exaltar-te, rei, ó Deus meu e rei Te louvarei o seu nome Para sempre te bendirei Para sempre te bendirei E louvarei o seu nome E levantar-te, levantar-te, portas, fortas, cabeças Levantar-te, o sol, portas, eternas Para que eu venha o rei da glória Quem é o rei, quem é o rei da glória O Senhor, poderoso, poderoso O Senhor, poderoso na batalha Levantar-te, portas, fortas, cabeças Levantar-te, o sol, portas, eternas Para que eu venha o rei da glória Quem é o rei, quem é o rei da glória O Senhor, poderoso, poderoso, eternas Ele é o rei, quem é o rei da glória Lá, lá, lá ... Rei! Lá, 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 lá ... Rei! Lá, lá, lá ... Ei! Lá, 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 lá ... Lá, 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 lá Exaltante Rei, ó Deus, teu rei E louvarei o Seu nome Exaltar-te, ó Deus meu e Rei E louvarei o Seu nome Todos os dias te bendirei E louvarei o Seu nome Para sempre te bendirei E louvarei o Seu nome Exaltar-te, ó Deus meu e Rei E louvarei o Seu nome Exaltar-te, ó Deus meu e Rei E louvarei o Seu nome Todos os dias te bendirei E louvarei o Seu nome Para sempre te bendirei E louvarei o Seu nome E levantai o portas vossas cabeças Levantai o sol portais eterno Para que entre bem o Rei da glória Quem é o Rei, quem é o Rei da glória Oh Senhor, poderoso, poderoso Oh Senhor, poderoso na batalha Ele é o Rei, quem é o Rei, quem é o Rei, quem é o Rei, quem é o Rei da glória Oh Senhor, Deus meu e Rei, quem é o Rei, quem é o Rei, quem é o Rei, quem é o Rei da glória La, 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 La Amém. O verso 1 e 2, Salmos 105, verso 1 e 2, diz assim a palavra de Deus, Louvai ao Senhor e invocar o Seu nome, fazei conhecidas as Suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as Suas maravilhas. E isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, louvando a Deus, invocando o nome dEle, há 40 anos já, esse nome é invocado nesta congregação, e há 40 anos Deus tem sustentado. É interessante que nesse mundo tão globalizado de religião, muitas igrejas começam, terminam, aquela igreja que é plantada, louvando a Deus, invocando o nome com sinceridade, ela permanece. Geração vai, geração vem, Deus sempre sustentando a igreja. Então eu fico alegre por 40 anos, aqui é a nossa congregação, que é da nossa igreja sede, que tem mais de 80 anos nessa igreja, pregando o genuíno evangelho de Cristo Jesus. Então a geração vem, a geração vai, e Deus sempre sustentando, porque nós temos que falar dessas maravilhas e mostrar as obras que Deus tem feito nesse lugar. E vai fazer muito mais ainda. Obras materiais, como o pastor Eriu já falou, obras espirituais, de pessoas, de conversão, de famílias juntas, unidas à igreja, um só louvor, louvando a Deus, invocando o nome dEle, falando as maravilhas e indo sempre avante, não pensando em parar, porque parar não é para nós não, o lugar nosso é o céu. Somos peregrinos, daqui um dia, toda essa igreja vai morar com Cristo. Mas enquanto não vem, vamos, contando as maravilhas, falando o amor de Deus, invocando o nome dEle e o resto dEle vai fazendo. Amém. 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 Vinha dirigir culto à noite, não foi constante, mas quando vinha substituir alguém, e quando eu vinha, eu, minha família, minha esposa, meus filhos pequenos, a gente vinha a pé lá da cidade, maior tranquilidade, maior alegria de poder estar fazendo a obra de Deus. E essa alegria, o que eu digo para todos, tem que estar constantemente em nosso coração. Já vi uma criança, a criança não faz nada com tristeza, está sorrindo, está sempre, qualquer vozinha, está sempre sorrindo. E quando a gente está no começo da nossa fé, também assim, era o começo da nossa fé, da minha família. E a gente vinha com a maior alegria aqui adorar a Deus, dava aulas com a turma de carro, dirigia culto, e coisas maravilhosas a gente via acontecer aqui. Numa dessas vezes, mesmo eu até estava lembrando aqui fora, um dia estava eu, o irmão soldoso Cipriano, o Braga, e acabamos de chegar aqui fora, antes dos irmãos chegarem, era num domingo à tarde, o Braga falou assim, eu vou lá atrás buscar uma goiaba que Jesus deixou para mim. Era mês de agosto. E ele veio, chegou lá atrás, ele deu um grito, oh, Braga, olha a Deus, de repente saiu lá com uma goiaba que dorme, só uma. Mas não é possível, tinha mesmo, tinha mesmo. E foi maravilhoso aquele dia, mas foi diferente aquele dia. Então, são coisas assim, mas se eu for contar o resto das coisas que aconteceu por aqui, os cultos que teve aqui, e aqui eu pude conhecer a família do irmão Joaquim, e a irmã Lourdes morava aqui no fundo, né, e ela saiu aqui de trás da igreja e foi morar num bairro. De repente, a igreja que foi agora do lado da casa dela, né, os irmãos viram como é, serviram a Deus, né. Então, eu louvo a Deus, né. E uma palavra que eu quero deixar aqui, o versículo que eu quero deixar aqui, é o versículo 105 do Salmo 119, que diz, Lâmbita para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, que Deus abençoe a cada um que esteja aqui, e que esse amor, a obra de Deus, continua em nossos corações, para que nenhuma igreja, evalendo de velho, que eu posso dizer, ah, essa igreja fechou. Essa aqui, 40 anos, permanece com lutas, como o irmão falou, né, mas Deus tem sustentado a cada um que passa por aqui. São gerações que passam. Quem está aqui hoje, talvez não viram como foi o começo dela, mas continua, a igreja continua, né. Está aqui, aberta, para que o nome do Senhor seja louvado. Amém. Amém. Nós aqui reformando o telhado, alguém passou aí e falou assim, ah, vocês estão desmanchando a igreja? Não, não desmanchando não, vou reformar. Não, porque eu ouvi ali que vão desmanchar. Eu falei, não, vai não, vai ficar tranquilo, vai arrumar. E Deus deu graça e assim nós vamos avançando. Vamos louvar a Deus neste momento com louvor também, juntos com o seu aqui. Eu sou prova disso, né. Eu sou nascido aqui, cresci por essa região. E o Senhor fez mesmo. E é o que está escrito ali. Isso é maravilhoso aos nossos olhos, viu. Quanta bênção o Senhor tem concedido aos teus servos. Também os irmãos que vão louvar a Deus. E no graças do... Nós lutou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças do... Pelo futuro... E por tudo que passou... Pelas bênçãos derramadas... Pelo amor, pela aflição... Pela graças reveladas... Graças do... Graças do... Pelo perdão... Graças pelas do celeste... Medos espinhos... Peloハハ... Gerardo com três do... Pelo amor... Pelo amor... Pelo amor... Pelo amor... Pela esperança que falhou, pela cruz o sofrimento e também a ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima perdida, o pão solo que é sem pão, pelo dom da interna vida. Pela esperança que falam, pela paz no coração, 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 cristã, porque o céu é logo ali, se nós formos comparar, está perto, bem perto está o dia em que o Senhor Jesus retornará e vem buscar uma igreja que está aguardando a bem-aventurada vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém? mas graças a Deus que estamos aqui por essas bênçãos que o Senhor tem nos dado 40 anos não é 40 dias e passaram muitos irmãos conheci alguns dos dirigentes dessa congregação hoje já estamos no céu está nos braços do pai venceram a batalha glória a Deus e nós estamos caminhando para esse grande dia também é maravilhoso quando os irmãos se reúnem em prol da obra de Deus e o trabalho nosso não é bom no Senhor o salmista no Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união eu me alegro quando o Joel convocou os irmãos para vir fazer essa reforma aqui os irmãos se prontificaram se prontificaram vieram ao salmo à noite muitos trabalhando aqui à noite e isso é bom o trabalho de Deus é desta maneira uns carregam a pedra outros cantam outros vêm e comem mas a obra prossegue e o salmista dizia quão bom e quão suave é o salmista tinha um desejo que os irmãos viviam em união perfeita ele queria uma união perfeita entre o povo de Israel ele comparava essa união com aquele o óleo precioso que desce sobre a barba e a barba de Arão este óleo somente os sacerdotes podiam usar este óleo naquela época existia o óleo da alegria que era os orientais naquela época quando eles iam para uma festa se usiam de óleo colocavam óleo mas não era deste óleo que Davi estava falando era daquele óleo precioso que era usado somente pelos sacerdotes e nós somos povo de Deus e o óleo do Senhor está sobre a cabeça de cada um nesta noite e por isso vamos prosseguindo 40 anos não é 40 dias como já foi falado tem igrejas que abrem hoje fica um mês dois meses quando pensa que não já fechou mas a igreja do Deus vivo ela permanece amém? amém estado firme com frio chego cedo aqui quando nós combinamos de vir para cá chega cedo sai de noite e estamos aqui fazendo a obra também tanto eu e Eduardo também está aí e demais irmãos se eu fosse citar os manos como eu vou tomar o presbito na Nias Dias bastante irmãos tiveram envolvidos para que esse trabalho chegasse onde chegou e onde ele vai chegar só Deus sabe enquanto Deus nos permitir estar aqui nós vamos conduzindo quando o Senhor disser que vem o outro quando passar a vez que o outro dê sequência mas enquanto isso nós estamos aqui louvando a Deus amém? vamos demorar a Deus e a Lua vai estar louvando a Deus neste momento nós vamos estar contribuindo com a manutenção da obra do Senhor amém? coloquemos-nos de pé Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus Cristo Pai querido nós te adoramos Senhor Deus e bendizemos teu santo nome ó Pai querido graças te damos ó Deus estamos aqui reunidos com teu santo nome ó Deus querido que as tuas mãos poderosas Senhor estejam sentindo sobre a tua igreja ó Pai neste momento ó Deus continua abençoando Senhor bendiosamente a tua igreja abençoa o Pai querido aquele que irá contribuir com a manutenção da obra do Senhor ó Pai amado Senhor graças te damos por tudo que eu tenho feito em nossas vidas em nome do Senhor Jesus amém confesso que eu fico muito feliz de vir aqui faz muito tempo que eu não venho agora bem pequenininha eu cantava aqui nessa igreja tinha uma casinha aqui no fundo acho que era casa da irmã Murta se eu não me engano e eu aprendi muita coisa aqui é e Deus tem grandes coisas nesse lugar amém amém minha fé se eu não me engano se a porta abrir mas se fechar mas se fechar se a doença vier se curado eu for se tudo der certo ele é Deus mas se não der eu não me engano eu aprendi a te adorar pelo que é pelo que és ele vem se eu não me engano só vem te dele mas ninguém adeus adeus seja o louvor se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus mas se fechar se a doença vier ele é Deus se curado eu for e se tudo der certo ele é Deus mas se não der ele é Deus não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é eu adoro pelo que ele é acho que eu vejo sempre ser as Deus se Deus fizer se eu não fizer se a porta abrir mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier se curado eu for e se tudo der certo mas se não der continua sendo Deus eu adoro pelo que ele é Deus eu adoro pelo que ele é Deus com 40 anos vai ser distribuído um bolinho para os irmãos também um bolinho e um cafezinho de grátis vai sair um cafezinho também ali para nós vai tomar um cafezinho quentinho amém? é um cafezinho e um bolo é nosso o caldinho se não se não for com o nosso trabalho aqui também amém? amém? eu quero chamar aqui meu pai para orar Joaquim Paulino está ali ó completa na segunda-feira 86 anos ele vai orar nós vamos colocar ele de peça e o pastor Hilton vai nos abençoar e pedra a bênção ao pastor amém? 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 eu quero saudar os irmãos com a paz do senhor amém? 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 eu nessa noite tinha o sinto alegre e os irmãos está aqui reunidos esses tempos atrás nós já estivemos aqui nessa congregação aqui quarenta pessoas participaram da santa sede então como os irmãos disse um partiu com a integridade outro mudou mas a congregação permanece então eu sinto alegre não vai ficar só nessa vez não vai continuar amém? amém? vai continuar a bênção não vai fazer falta não é continuar para que minha família está aqui nessa noite uma parte né? para que ser remunido nunca eu dou graças a Deus que eu tenho que dar a história para nós e e que Deus abençoa os irmãos e nós vamos continuar orando um pelos outros é como o senhor já falou no futuro a luta vai e passa mas não vai dizer que Deus abençoa os irmãos eu agradeço também amém? agora é segunda-feira eu também estou fazendo aniversário estou aniversário 86 eu estou fazendo então a nossa igreja aqui vai está fazendo 40 anos e eu estou fazendo 86 não sei se eu vou viver mais mas até aqui Deus me dá vitória para mim amém? amém? vamos continuar orando por favor nosso Deus nosso Pai está no céu mais uma vez Senhor eu estou graças ao meu Pai e nós consagramos o Senhor abençoa todos que estão nesse trabalho para nós que estão indo ao Deus Santo Deus de contato Deus de maravilha Deus nos propeta abençoa o Pai e libertando o Pai salvando mais almo nesse lugar o Espírito do Sangue de Deus continua operando maravilhando nesse lugar esse trabalho do Senhor nessa almo nessa almo nesse lugar mais em tudo que tudo em nome de Jesus amém Senhor amém ninguém detém é obra santa ninguém detém é obra santa nem satan nem o mundo todo pode apagar este arduo ninguém detém é obra santa esta causa é do Senhor ninguém detém é obra santa ninguém detém é obra santa nem satan nem o mundo todo pode apagar este arduo ninguém detém é obra santa esta causa é do Senhor oh glória aleluia a igreja segue caminhando oh glória aleluia a igreja segue caminhando segue caminhando segue caminhando oh glória aleluia aleluia glória a Deus a igreja segue caminhando oh glória aleluia a igreja segue caminhando segue caminhando segue caminhando aleluia o Senhor te abençoe te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz todo o povo de Deus diga amém